Pessoal, avisinho mega rápido antes da gente começar o vídeo de hoje Mais de 30% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas Isso provavelmente se deve ao fato de eu não ficar pedindo tanto no início dos vídeos Pra vocês se inscreverem, ativarem o sininho e etc Mas, atingir os 100 mil inscritos aqui no Youtube é a minha maior meta, o meu maior sonho aqui na plataforma Então, se você por acaso curte o meu conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo porque ajuda muito Se esse é o seu primeiro vídeo, pode assistir até o final e aí depois se você gostar E quiser, claro, se inscrever porque ajuda bastante a gente, valeu? Fiquem com o vídeo Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos Para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente É o seguinte, pessoal, hoje eu lhes trago aqui um gameplayzinho com o Dimir Control, beleza? Pra quem não sabe, nessa temporada eu estou tentando pegar o Mítico aí no Magic Arena Eu estou desfocado, meu Deus Eu estou tentando pegar o Mítico no Magic Arena Eu estou fazendo isso mais para aprender um pouco, experimentar um pouco o formato padrão 2022 Do que de fato para tentar pegar o Mítico, pelas recompensas do Mítico Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre isso Então, eu estou jogando aqui mais para, sei lá, tentar me aperfeiçoar um pouquinho nesse formato Porque, afinal de contas, daqui a pouco a gente vai passar pela rotação Eu já quero ter uma ideia aí das cartas que vão jogar um pouco mais, como elas funcionam e etc Então, a maior parte desse ranqueado eu estou fazendo com o Dimir Control, beleza? Eu estou nesse momento, inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui Eu estou no Diamante nível 1 Estamos quase no Mítico aí, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já esteja no Mítico Ou esteja no Diamante 4, né? Porque, às vezes, acontece isso Então, vamos lá O Dimir Control é um deck preto e azul Inclusive, só um off-topic aqui Talvez eu poste aqui no canal um vídeo de, sei lá, 2, 3 horas aí Compilando algumas das partidas dessa, sei lá, dessa trajetória até o Mítico, tá? Porque eu estou gravando tudo desde o ouro até o Mítico Então, com exceção de uma partida ou outra que eu joguei em off ali, que não gravei A maior parte dessa saga está gravada Então, quem sabe eu tente depois fazer um compiladão daqueles vídeos longos Com um monte de partida mostrando a minha jornada aí para o Mítico na íntegra, beleza? Então, vamos ver se rola Não prometo nada, mas vou me esforçar bastante Porque renderizar esses vídeos de 3, 4 horas de duração é punk Mas, enfim Vamos lá, pessoal Esse aqui é um deck azul e preto completamente control, beleza? Isso significa que ele é um deck reativo Ele vai tentar impedir o oponente de fazer as coisas E depois que o jogo estiver completamente controlado Ele tenta ganhar por si só, né? Com algumas condições de vitória do deck Então, vamos separar aqui, junto com vocês, alguns tipos de cartas Nós temos anulação Então, nós temos a disrupção Juari Que é um terreno que anula menos que pague 1 Nós temos o Negate Nós temos o Já Sabia E nós temos o Dividir por Zero Que não é bem uma anula, tá? Ele é uma anula barra remoção Porque ele devolve a mágica ou permanente alvo para a mão Com custo 1 ou mais, né? Para a mão do seu dono E a gente usa o Aprender Então, a gente pode acessar o nosso sideboard aqui E escolher uma das cartas que são lição E colocar na nossa mão, beleza? Ou descartar e comprar uma carta, né? Então, essas são as anulações A gente vai ter as remoções aqui Palavra de Poder, Estilhaçamento Ser Reprovado A gente tem a Maestria Funesta E aí depois a gente vai ter uma parte aqui de remoções globais Que é o Medo Debilitante O Veredito das Sombras O Sangue na Neve As compras de carta ficam aí Por conta do Contemplar no Multiverso E o Conhecimento Gravado E a gente ganha o jogo com os nossos dois Planeswalkers Mordenkainen Professora Onyx, né? Liliana E nós temos, obviamente, também alguns terreninhos Terreninhos que são Manlands, né? Creaturelands Que atacam, né? E é basicamente isso Tem uma jogadinha de terrenos nevados no deck Porque nós temos aqui o Sangue na Neve Então a gente pode pagar várias manas nevadas Destruir todas as criaturas E depois, porventura, colocar aí uma Professor Onyx Ou um Mordenkainen na mesa Meio que de graça, né? Se a gente pagou seis manas nevadas nisso Então, é isso Mas se você não tiver condição De usar esse pacote nevado aqui, cara Não tem problema Tira essas cartas aqui Coloca outras emoções globais Mais cópias das outras cartas Tira os terrenos nevados E é isso Mas tenha em mente que essa é a versão Na minha opinião, ideal Desse deck no momento Tô achando esse Dmyr aqui Um dos melhores decks Do formato padrão 2022 até o momento Provavelmente o melhor deck control Pelo menos Que eu tenho percebido Assim, sabe? Quando eu tô jogando de agro E enfrenta um deck control O Dmyr é o que eu mais tenho medo De enfrentar Porque, de novo Ele tem muitas emoções globais Então o Izet não tem tanto isso O Azorius até tem o Doomscar Mas acaba não tendo Finishers tão legais Então, enfim É só a minha percepção Do formato Pessoal, antes de nós irmos pro vídeo Tem uma promoção muito da hora Pra falar pra vocês Da X-Place Se liga só Que até eu Quando a X-Place me falou Eu tive que perguntar Mano, deixa eu ver se eu entendi É isso mesmo? Porque eu não quero fazer O Jabá errado Eles falaram É isso mesmo? Deu Caralho Meu Deus Mano Eles já estão com a pré-venda De In-Strad No site Pra você fazer Se você quiser a pré-venda Então In-Strad é a próxima coleção de Magic Um dos meus planos favoritos de Magic Eu curto muito assim In-Strad Muito mesmo Tô muito animado Inclusive E eles já estão com a pré-venda disponível A sacada É que se você comprar Um pacote de lançamento Na X-Place Você ganha dois Set Boosters De graça O Set Booster Financeiramente falando Ele é superior Ao Draft Booster Então você tá comprando um pacote de lançamento Pra ganhar dois Boosters De graça Se você comprar dois pacotes de lançamento Você ganha quatro Boosters de graça Então se você se juntar com alguns amigos E comprar vários pacotes de pré-lançamento Pra jogar um pré-release entre vocês Vocês ganham uma porrada de set Booster E se já não fosse bom o bastante Eles estão dando 5% de desconto Pra pagamento por Pix Ou transferência Você tem 5% de desconto Por usar o cupom UMOTIVO5 E dependendo do quanto você comprar Você ainda ganha o frete grátis Da X-Place Então assim, mano Na moral Aproveita esse troço Porque tá insano Aproveita mesmo a pré-venda De Nestrade da X-Place Que tá muito da hora Eu estou seriamente pensando Em comprar alguns pacotes De lançamento Pra fazer unboxing Pra vocês E jogar com os meus amigos E aproveitar esses set Boosters Pra tentar fazer uma graninha E pegar as cartas novas Então é isso, pessoal Espero que vocês gostem Do gameplay de hoje Vou ficando por aqui E vamos jogar de UB Control Let's go Ah, o Raider já foi, né? Daqui 14 segundos Então, beleza Daqui a pouco a gente já vai pra lá Ô, Adãozinho Obrigado pelo seu sub, mano Bem-vindo Conseguindo voltar Ajudar o melhor canal De Magic TMJ André Tamo junto, mano Obrigado pela força, velho 11 meses Quase um aninho aí com a gente Eu agradeço muito Olha aí o Raiders, ó Não faça Range Class Ok? Ranger Class Eu vou especular Num Counter aqui Com essa disrupção E vou passar Profetizar seria uma opção Mas Tamo de boa Às vezes ele não faz A terceira Land A gente consegue Nular alguma coisa Não Beleza Então, beleza Caraca Jesus Ok Tem que fazer isso aqui, né? E agora o ideal seria que ele encontrasse o terreno Quer dizer, o ideal seria ele não encontrar, né? Mas se ele encontrasse que ele baixasse bichos pequenos aí Tipo, mais um bicho, por exemplo Tudo bem Dá pra fazer isso aqui, né? Deixa eu avançar pra próxima etapa Pra ver se ele tem prioridade Não A gente resolve aqui mesmo Toda vez que eu abro a live do André Ele tá tomando um cafezinho Esse cara manja das manjarias Ah, eu gosto muito do cafezinho, cara É que eu tenho muito sono depois do almoço Eu acordo muito cedo, né? Então, tipo assim Seis da manhã eu tô de pé normalmente Meu horário de acordar é cinco e meia, né? Mas geralmente eu tô acordando mais seis Nesse friozinho assim Às vezes fica um pouquinho mais Seis, seis e meia E eu toco de trabalhar Durante a manhã toda Só paro pra almoçar E as lives à tarde e tal Então o que acontece É que eu fico com muita fome, né, mano? Muita fome não Muito sono Eu tô sempre com muita fome Esse é o meu estado de espírito padrão Mas enfim Poderia ter bloqueado com esse terreno Se eu quisesse Mas acho que não precisa, não E aí eu fico com sono Então depois do almoço Eu geralmente faço um cafezinho Pra ir tomando durante a tarde, tá ligado? Eu acho que essas duas aqui Eu não quero, não Eu preciso contar Que ele vai bater com o terreno No próximo turno, né? Eu queria um terreno desvirado Pra fazer a Liliana, né? É que ele vai pagar Um, bater três aqui Se ele quiser Tem cinco cartas na mão ainda Então eu não consigo matar aqui É, mas pode ser útil Nossa, eu não comprei nenhum terreno Jesus Ah não Você tá de sacanagem, mano Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que merda, mano Preciso de um Power World Kill Qualquer coisa assim, mano Isso, isso tá bom É, eu vou ter que fazer o veredito E manter a Maestria Mesmo que eu tenha que dar uma carta pra ele Eu não consigo pensar numa alternativa melhor aqui Porque agora eu forço o meu oponente A bater com o terreno Que merda Que merda Caramba Mano, eu vou ter que fazer isso, velho Ou não É que se eu tivesse a certeza Que eu ia comprar um terreno Eu faria a Professor Onyx E ele sacrificaria isso Tá ligado Mas eu não tenho essa certeza Então compra uma carta aí, mano Tô piorando os meus seres reprovados Mas é a alternativa que eu tenho Jesus Me ajuda Ai, que bom que você fez isso, mano Caramba Essa jogada dele Acho que foi fraca Essa jogada Acho que foi fraca Power World Kill Não mata o refúgio Né Não tem problema Ainda não rola fazer isso Três Ser reprovado Meu Deus Vamos só passar Minha cadeira Descendo Se você normalmente acorda Às 5h30 Você deve dormir umas 9h30 Eu durmo umas 10h, 11h da noite Normalmente, mano Caraca, baixou isso como terra Interessante Ainda não tenho Quer dizer, eu consigo fazer uma só Ele não tem três nevadas ainda Mas ele pode fazer um bicho gigantesco Aqui Se ele fizer isso aqui Eu consigo matar de boa Cara, a vontade é fazer essa professora Onix E aí se ele bate com isso Eu uso O Power World Kill Se ele bate o terreno nevado E bate com isso Na Onix Ela não morre Se ele bate em mim Eu uso o ser reprovado E dou Menos um, menos um Mas eu ganho dois da Onix Deixa eu esperar mais um pouquinho Realmente eu queria anular isso Mas não tem nada que vai anular isso Fala Gui, beleza? Você trabalha com o que de manhã? Com o canal mesmo, mano Eu sei que não parece Mas manter um canal no YouTube Com vídeos diários E uma live stream De segunda a sexta à tarde Existe trabalho, né? A parte mais fácil da live stream É fazer a live stream Difícil é configurar tudo Manter tudo organizado Responder os sussurros E-mails, mensagens Tudo isso Tá, esse aqui foi um bom draw Eu vou querer tudo aqui na real Só vou querer Deixa eu ver 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 É, vai ser isso mesmo Exatamente assim Isso aqui é bom de exilar, tá ligado? Talvez Isso, uma dessa possa ir embora Talvez Vocês querem mandar embora o terreno, tá ligado? Tá, beleza Tranquilo Não tem como anular isso Descarta onyx pro sangue Ah, boa Boa Boa, não tinha pensado nisso Boa Foda é jogar com o topo do deck dele agora, né? Meu gás uma hora vai acabar Sim, eu deveria ter feito isso Com certeza Agora não tenho nada pra trazer, né? My bad Joguei mal aqui Posso fazer isso Criar um bichão Perdi esse jogo, mano E aí E aí E aí E aí É, deu uma boa variedade agora no meta Uma boa variada Acho no ponto que a gente tá Eu preciso começar a tentar ganhar do meu oponente Senão eu vou perder esse jogo Mas eu tô jogando mal aqui Tipo É que Ranger Class é uma carta que eu realmente não consigo responder Eu vou precisar ganhar dele agora na base do dreno aqui, né? Do mais difícil Não, Matheus Faço tudo privado mesmo, mano Tudo por conta própria, no caso, né? Beleza O problema do alimentar em chama é que você perde vida, né? Então eu não tenho certeza Se vale a pena ou não Talvez valha Vamos continuar o esquema aqui Se fosse criatura Acho que ele teria snapado na mesa direto Ai, dói muito não conseguir ter um counter pra isso Tô me debatendo muito Com força Let's go Let's go Vedalkiano Se eu fizer isso aqui Eu vou criar um bicho Mas ele pode, sei lá Conseguir matar esse bicho de alguma forma Vai ser um bicho 6-6 apenas Vamos subir isso aqui Cidadão da lua, pode crer Vamos passar o turno Ok 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 Esvazie a mão, amigo Por favor Não, não tem Xanatar nesse deck, não Fala, Marcozeira Beleza? O Mana vai pra Apoventa em Yato, mano Eu tô desenvolvendo algumas outras séries pro canal primeiro Mas ele vai voltar, viu? Espero que esse ano ainda Tenho vários amigos aí Que eu já conversei Já tá tudo no esquema Deixar o oponente bater primeiro Pode virar essa mana verde logo Morra Vamos lá, Lily Lily tá salvando a gente, hein Ok O problema é que o deck não tem dificuldade de ganhar Popotovski O deck tem dificuldade de controlar A gente não precisa mudar as win conditions do deck A gente precisa melhorar a forma de controle do deck, entendeu? Na minha opinião, pelo menos Vamos lá Ah, tamo drenando Tamo drenando Aos pouquinhos a gente vai Será que eu perdi o letal aqui? Não, né? Não perdi Ele teria como dar o jump block aqui ainda Talvez Talvez pudesse ter feito de outra forma Mas acho que não Mas a gente vai levar esse jogo Vamos tentar, pelo menos Essas partidas longas Por mais que eu não tenha jogado Sabe De uma forma perfeita Eu acho que ainda assim Elas são ótimas pra mostrar Como o deck se comporta Porque a gente conseguiu ver tudo, né? O Mordenkainen, a Liliana As lições, os terrenos As remoções, os counters Tudo, tudo, tudo A gente conseguiu mostrar tudo do deck, tá ligado? Tirar tudo que tem dele Então a gente pegou o deck Espremeu ele assim, tá ligado? Eu acho que isso é ótimo Tipo, esse é o tipo de partida Que eu gosto de postar em vídeo Porque a pessoa que às vezes Tá interessada em montar esse deck Consegue ver ele na sua totalidade Essa foi a Demonstração perfeita De um deck control Se debatendo loucamente É... Pera aí, tem que ir pro Raiders, né? Se debatendo loucamente Pra conseguir ganhar de um agro, tá ligado? Eu acho que Nesse sentido assim Fiquei orgulhoso da partida Por mais que ela tenha sido longa, tá ligado? Eu gosto de partida assim Vamos pro Raiders E a gente já volta a jogar com ele aqui Não acha que a curva Tá muito alta desse deck? Eu acho que não, mano Eu acho que essa lista Tá bem boa mesmo, sabe? Eu acho que ela tá bem redondinha Talvez eu colocasse Uma remoção a mais Eu precisava de uma carta Que fosse tipo um Prismatic Command, tá ligado? Que ela fosse versátil Uma coisa que a gente não tem Ó a nossa amiga BR aí Provavelmente, né? Quer dizer Tô chutando que seja, né? Fala, Renan Beleza? Então tipo assim Eu precisava de uma carta Que fosse tanto um draw Quanto uma removal Entendeu? A gente tem A mágica que volta Permanente pra mão E aprende, né? É uma opção Mas eu tava precisando de outra Sabe? Uma opção um pouquinho mais versátil Tipo algo que fosse um comando Tivesse várias alternativas Tipo anula Não sei o que Destrói não sei o que Compra carta Descarta carta Qualquer coisa assim, entendeu? E a gente não tem isso, né? Então tipo Isso daria uma versatilidade Pro deck Porque frequentemente A gente vai com cartas mortas Na mão Que é uma coisa Que o control não quer ficar Tá ligado? É, Demons Deve ter gente Com certeza Que dá coaching, velho Com certeza Se você tá afim de aprender mesmo Tá disposto a pagar pra alguém Eu acho que Com certeza tem gente, velho Bom, eu acho que aqui O mais importante Deixa eu fazer as contas Isso aqui vai ficar uma 4-3 Eu vou baixar o terreno agora Teoricamente no próximo turno Eu tô resolvendo isso Vamos fazer o contemplar Porque se eu achar um terreno virado Eu já faço ele agora Perfeito É, sanduíche da coaching Eu não sei se ele dá coaching de draft Mas, enfim Conversa com essa galera Que joga profissionalmente assim Porque eu tanto Não me sinto confortável No sentido de que Eu não acho que eu seja bom o suficiente Pra dar coaching Quanto não teria tempo de dar Mesmo se eu fosse bom Tá ligado? Ok Então a gente vai limpar a mesa aqui Vai ser bonito Vamos escolher aqui Vocês estão pedindo pra eu escolher servos, né? Não tem nenhum servo na mesa, né? Só pra não passar vergonha Tem o servo e os servos Che, sai daí, mano O que você tá fazendo aí? Sai daí Vai pra lá Aqui nós vamos de novo Gatão, sai daí, mano Oh Não pode ficar aí, velho Perigoso Sai daí Vai pra lá Vai pro sofá Isso You find the villain's lair É um counter aqui da loot É verdade Tem razão Esse foi o top deck Tá Acho que cada medo debilitante Você deveria escolher um tipo diferente Pô É foda Múltipla escolha É ok Mas ela Ela não é Não é versátil No sentido que eu quero Tá ligado? Primeiro que ela não é uma carta Tão reativa assim Ela é feitiço, né? Terreno branco é cinco humanas? Cinco humanas Clica no olho do dragão deitado A gente tá ligado Ele Acorda Fica meio puto Aqui eu vou passar na real Vou lá Vou lá, mano E se você clicar na cauda dele aqui Ela se mexe, né? Ou algo assim Não era isso? Não era isso? Não achei que se mexia Olha aí Eu vou profetizar algumas coisas Pior que... Não, fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Esqueci desse terreno Vou tomar oito aqui Na bobagem Beleza Não tem problema Tomar cuidado Pra não fazer merda de novo As mágicas estão custando uma mais Por causa da classe paladina Essa altura do campeonato Tomar um terreno como counter Deve doer, mano Não posso fazer agora Só falta chegar a Liliana Ou o Mordenkainen Pra gente fechar o jogo, mano Meu Deus Meu Deus Poderia estar batendo com o meu terreno também, né? Eu vou querer fechar esse jogo com duas pancadas de Mordem Kainin aí. Qual que é esse, Bruno? Aí. Tu também sente que os decks agro funcionam melhores nos elos mais baixos, a não ser que eles sejam aqueles ultra tech high master? Eu acho que não sei se eu já percebi alguma diferença não, mano. O que acontece, velho, talvez isso prove o seu ponto, é que em elos mais baixos a gente tem muito deck salada, né? Cartas que... decks que não existem de fato, então o cara monta um Naya, não sei o que, um Boros, nada a ver, tá ligado? Algumas coisas assim, isso rola muito. E na prática, o que que isso faz? Isso faz com que os decks controlam, não saibam o que controlar, porque não tem uma sequência, não tem uma lógica na montagem dos decks, entendeu? Então, o deck agro acaba sobressaindo porque ele tem uma estratégia padrão, independente de quem ele tá enfrentando, tá ligado? Hoje não, Gil. O que que eu joguei esse terreno, mano? Bom, não vai mudar nada, né? Quando eu for fazer x1, eu vou deixar o x1 no título da live pra galera se organizar. Esses são os meus decks, o control fica louco. Então, provavelmente seja isso, mano. Mas eu não tenho números, entendeu? Então, eu não posso afirmar do tipo, ah não, a agro é melhor em elo mais baixo. Também tem uma outra questão. Até o ouro, eu acho que, não sei se até o ouro ou até o platina, você não volta de nível se você perder. Então, os decks mais rápidos, eles vão indo, porque foda-se se você perde, não interessa, você não vai voltar. Não precisa ter uma win rate alta, é só você ganhar muitas, entendeu? Então, até o platina, seu win rate não interessa tanto. Contanto que você ganhe partidas rapidamente, tá safe, sabe? Então, talvez seja isso, né? Tipo, uma outra, um outro ponto aí que é importante a gente considerar. Senti que meu Esper Control funciona melhor num cenário onde eu saiba o que eu vou enfrentar na maioria das vezes. É isso aí, eu acho que é isso, mano. Eu acho que é isso aí. Sim, sim, eu entendi o que você quis dizer. Tô, tô sim, Yuri, hein. Tô fazendo draft de Amonkete Remastered. 9 raras no deck e sides somados. Como que aconteceu isso? Caramba, velho. Mas o deck ficou bom? Ué, essa carta é interessante nesse deck, na real. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não dá pra matar isso aqui porque ele pode só comprar uma carta em resposta. Exclamação deck, Yuri, hein. Mata o Mercador, daí ele sacrifica o tesouro, compra uma carta e o Mercador não morre. Pensa que delícia essa jogada. Ia ser triste, né? Agora eu consigo matar o Mercador. Quer dizer, se ele tiver o... Como é que é o nome daquela carta? Sacrifica alguma coisa e compra duas. Esperar pra ver se ele tem a prioridade. Tem. É, mas ele pode estar tendo prioridade por isso mesmo. Cara, eu acho que vale a pena, né? Ou não? Não, não é nem o Ritz da Vila. É, o Ritz da Vila ou o Deadly Dispute, tanto faz. Não, tá bom. Vamos tomar dois aqui, tá safe. Cara, se eu contar de Liliana... A chance dela ficar na mesa é pequena, né? Grilo, obrigado pelo follow. Taltorne, obrigado pelo follow. Agora eu posso responder. Se você fizer isso, eu vou ficar feliz. Saudade das apostas. Quando os drafts voltarem, a gente volta com as apostas. Ah, beleza, mano. Vamos lá. Pô. Agora foi. Valeu, Rokush. Tamo junto. Rokush me lembra o Fofuxo, que é o peixe da Lilo e Stitch. Da Lilo, no caso, né? Do filme do Lilo e Stitch. Preciso rever esse filme, hein, mano? O Fofuxo controla o tempo. Bom, let's go. Dificilmente a professora Onix vai ficar viva. Mas... Xanathar não encaixa nesse deck. Pior que não, mano. Não é muito bom, não. O Hanna quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Oh, my fucking God. Ok. Agora as coisas estão ficando estranhas. Cara, na real, a gente achou uma boa aqui. É o seguinte, eu vou ter que dar um bounce nesse troço. Correto? Eu acho que eu vou aprender com você aqui, ó. Tá ligado? Isso aqui é ok também, é uma opção. É uma opção. Só acho que isso aqui é um pouco melhor. E aí, se o meu oponente fizer de novo, nós anulamos. Como é que funciona o Ward? O Ward quer dizer salvaguarda, né? Então a salvaguarda, se você for dar alvo numa criatura, você vai ter que pagar a salvaguarda, senão a mágica é anulada, entendeu? Tipo uma barreirinha, uma proteção assim. Uma mini proteção, vai. Vamos subir, vamos subir. Atum é peixe e o Fofuxo não pode comer. Exatamente, cara. O Kobayashi, caralho, muito bom, mano. Você sabe o que o atum é? É peixe. Muito bom, mano. Fora o fato de trocarem a lava-roupas pra um armário, a Lilo se escondia ali e as crianças começaram a se esconder nas lava-roupas. Mano, eu tenho muita saudade desse filme, mano. Nossa, muita saudade, mano. Tipo a do Taraski, como funciona? Então, você vai dar alvo no Taraski, né? Ele tem salvaguarda 10, se eu não tô enganado. Então você vai dar alvo nele e o jogo vai te perguntar. Você quer pagar 10 manas? Aí você vai falar. Não, não tenho, não tenho 10 manas pra pagar. Aí o jogo fala. Então, beleza, sua mágica foi anulada, então. Se você paga 10 manas, a mágica resolve normalmente. Ok, minha mão tá bem lenta, hein? Pelo menos eu tenho isso. Porém que eu tô na play. Então o PVzão da massa pode tirar esse medo. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que é isso? Isso é engraça, mano. Ô, curvão. Ô, Sonny Brook. Você veio fazendo drift aí, mano. Curvão. Curvoso. Não, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prank eu vou apanhar desse refúgio aí, certeza. Vai bater 7 agora, vai doer. Ah, não, beleza. Ai, não sobe. Ai, 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 ai. Agora fudeu. Por que não morre mais, mano? Caralho, mano. E aí? Faço isso. Tiro a aspirante. Tô tomando 9 aqui. Tô tomando casuais 9 de dano. Aí mesmo que eu limpe isso aqui. Não, fechou. Ah, não, 10. 10 porque o refúgio tá com mais um mais um. Pode crer, fechou. É, quando o Mono White vem assim. Meu amigo. Exclamação deck. Tem que ter a lista aí. Me vende e compra um coelho pra pôr no meu lugar. Ai, ai. Honrar na quente do meu família. Vamos lá. Mary Jane. Ok. Não dá, né? Ih, o bichinho tá dormindo. Os bichinhos tão dormindo. Acorda, bichinho. Acorda, mano. Começou o jogo já, véi? Você também não acorda? Ih. Acorda aí, mano. Acorda, acorda, acorda. Bora, bora trabalhar, véi. Qual é? Tá achando que isso aqui é o quê? Olá. Olá. Olha aí. Todo feliz. Tá bom, Mary Jane. Toma um coraçãozinho pra você. Mary Jane. Não acha que seria legal se o Magic deixasse você testar o deck com o bot, mesmo antes de gastar nas cartas? Seria ótimo pra nós jogadores. Eu acho que pra empresa não faria sentido nenhum eles fazerem isso, tá ligado? Mas eu adoraria. Pra gringo é mais caro. Tá, desce vocês aqui. Eu preciso de action. Ação. É a Maria Joana. Se ele deixar essa aspirante 4-4, ela já não morre pro medo aqui. Bem ruim. Cara. Putz, vamos torcer pra ele não ver essa linha, velho. Torcer pra ele não ver essa linha. Isso, põe no outro, põe no outro. Isso, garoto. Muito que bem. That's what I'm talking about. Aí você vacilou, né? Esqueceu que essa carta existe. Aí você tomou uma 2 pra 1 aí que doeu. Quanto você gasta por mês, mais ou menos, no Magic Arena? Pô, faz uns bons meses que eu não gasto, Sidney. A gente tá farmando tudo nos drafts aí, mano. Eu acho que... Bom, teoricamente, pra coleção de Forgotten Helms, eu comprei aquele bundle de 50 dólares, né? Bom, vamos fazer você. Pra eu poder comprar carta na passada aqui e ter uma versatilidade maior. A jogada alternativa seria fazer esse terreno aqui. Não, mas eu não teria mana pra fazer o Contemplar, na real. É, nem isso aqui eu tenho mana, na real, né? Só vai dar pra fazer o Contemplar mesmo. É, mas se eu tivesse feito o Terreno Virado, não rolaria, né? Vou comprar carta aqui. Cara, e aí, mano? Qual que é a play aqui, viu? Não sei. Eu posso me expor por um turno aqui, né? Tipo, fazer um medo debilitante. Posso fazer um medo debilitante, profetizar um já-sabir e baixar um terreno virado. Vai ser isso. Pra tirar criaturas da mesa, tá ligado? Não, eu não consigo profetizar, eu já sabia e fazer o terreno virado, na real. Vai ter que ser só profetizar ou só o terreno. Ou só profetizar mesmo. Sei lá, esse jogo não tá tão interessante não. Parece que a gente conseguiu controlar bem, mas esse Mono White é muito bom em não perder recurso, né, mano? A versão Second Spell, tipo Full Second Spell, ela perde recurso muito rápido. Se você controla, dificilmente ele volta pro jogo, a menos que ele tenha os terrenos nevados. Mas essa versão aqui é um pouco diferente, né? Por que você escolhe Vedalkiano toda vez que usa medo debilitante? É porque eu acho que não tem nenhum Vedalkiano no padrão 2022. Aí é um tipo que eu sempre posso escolher sem me preocupar, tá ligado? Não podem conjurar cartas com o nome. Beleza. Qual vai ser o nome? Sangue na neve. Infelizmente, quer dizer, felizmente não é esse que eu tenho, né? Vamos limpar a mesa aqui. Jogar um terreno virado na mesa. E sai do cemitério também. Beleza. Aprender deu recurso pra ele. Pois é, aprendam. O negócio é estudar, né? 2, 4, 6, tá? Terreno virado e vamos que vamos. A carta branca, muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. É, em alguns casos ela é muito boa, em alguns casos ela é muito ruim. Tipo, aqui ela não fez nada, tá ligado? Ele escolheu o tipo certo, eu acho, na real, mas... Pô, vai aprender quando entra. Não sei se eu tô afim disso aí resolver não, hein? Cada bicho que atacar vai ser muito grande, né? Tudo bem, resolve aí, hein? Pessoal tá fraco no Raiders hoje? Pô, 192 pessoas só lá? Quer dizer, 192 aliados apenas? Pra gente conseguir mais, hein, pessoal? Vamos lá. Terrenos eu tô de boa. Essas aqui eu vou querer. Como que chama a carta? Flunk pro Magic em português. Tentei importar o deck, mas não funcionou aí. Tô fazendo um a um. Essa carta aqui é ser reprovado. Eu não sei se é dessa que você tá falando. Onde consigo link com as novas mudanças no Magic? Quais novas mudanças invokerzeira? Não sei se eu entendi, mano. Beleza. Show, mano. A vingança, a redenção contra o White Win. É, o deck é isso, mano. É counter, removal e plans walkers terrenos pra ganhar o jogo. Frequentemente os oponentes concedem antes mesmo de você apresentar uma ameaça, tá ligado? Bom, meus amigos, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam aqui no canal. E eu acho que é isso. Se você costuma comprar na Amazon, compre pelo nosso link. Está na descrição do vídeo. Salva nos favoritos o link aí. Não muda nada pra você, tá? Nada mesmo. Mas ajuda bastante o nosso canal. E eu acho que é isso, meus amigos. Um abraço. E falou! E falou!